Música Como habitualmente acontece, ano após ano, o São Martinho na região de Paris é na ATPL Caselas. São centenas de convidados, entre funcionários e familiares, clientes, fornecedores e outros convidados. É assim desde a sua fundação e já lá vão 27 anos. O convívio, a animação, a gastronomia e toda a logística envolvente em redor das castanhas fazem deste dia um dia memorável que perdurará para sempre. Um espaço preparado a pensar em todos para que o bem-estar esteja presente desde os pequenos aos mais graúdos. Para Isabel e Augusto Caselas, este é um dia especial onde o orgulho e a mística da empresa vêm ao de cima. É com enorme prazer que a ATPL Caselas proporciona a todos os convidados um dia especial tão importante. Orlando Alves, a presidir a Autarquia de Montalagre, tem sido uma presença assídua nesta festa do padroeiro da ATPL Caselas. Marca a presença com muito prazer e gosto, como o referiu. Com muito prazer e muito gosto aqui estou neste encontro dos colaboradores e de todos aqueles que estão diretamente mais envolvidos nesta grande empresa. É uma empresa de um jovem da nossa terra que veio há muitos anos para esta região de Paris e que aqui conseguiu desenvolver uma atividade com muita dinâmica e uma atividade que vai de encontro às necessidades da região, mas de que resulta uma grande empresa e uma empresa que prestigia os barrozões e que prestigia e honra naturalmente Portugal. Quando se fala de uma empresa de sucesso, para o êxito dessa empresa contribui naturalmente a cabeça do seu administrador, que neste caso é o Augusto, mas também há um ditado que diz que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher e naturalmente que a Isabel tem sabido também estar à altura daquilo que se exige e tem sabido também imprimir um ritmo de sucesso ao lado do seu marido e em muitas coisas sei que ela que é, digamos, também a alma do sucesso e é a alma de tudo isto. Hoje, felizmente, também já os seus filhos, digamos, aportam mais valia para o sucesso da empresa, o que significa que malgrado a Isabel e o Augusto serem jovens, mas a verdade é que o futuro da empresa está também já garantido com a entrada dos seus filhos nesta dinâmica e no agarrar dos desafios que uma grande empresa naturalmente suscita e impõe. Alguns presentes, pela primeira vez, fizeram questão de deixar uma mensagem de preço pela magnífica festa como foi apelidada, o São Martinho, padroeiro da ATPL Caselas. Ah, c'est vraiment um evento extraordinário. Há do mundo, nós nos divertimos bem, nós temos a boa comida e nós bebemos bem. Eu vos conheço simplesmente por causa do trabalho onde vocês fizeram um bom trabalho. Maravilhoso. Um dia muito maravilhoso, uma noite agradável. Espero continuar por muitos anos. Eu sempre fui com grandes amigos na saída de ver umas canecas e assim continuamos, andar para frente, sair e assim se passou. Para a primeira vez, eu acho que é muito réussido, é muito convivial e é muito simpático esta soirée. A sociedade competente, sempre à escuta de seus clientes e é muito reativa. Eu conheço a sociedade por causa da sociedade Benrose, no chão do Champ de Mars. O São Martinho, sim, com o Sr. Augusto, é a primeira vez. Já fui seguir outras coisas, que é a sardinha, uma sardinhada, antes do mês de Agosto. Maravilhoso, bem recebido, pessoas excelentes, mas pessoas, nada a dizer. E agora pela primeira vez, vim ao São Martinho, tudo de bom, bem acolhido, boas comidas, bem recebido, boas castanhas, boas castanhitas. E fui convidada por a minha amiga Simona Alves, que trabalha na Picheta. E foi graças a elas que eu fui conhecida pelo Sr. Augusto. Tudo muito bem, não tenho nada a dizer. Excelentíssimos, pessoas e tudo de melhor. Boa continuação e espero para o ano nos encontrar novamente nesta festa. É a primeira vez, é o reflexo do sucesso do empresário português da nossa região. E é um convívio anual. E acho que a festa acabou bem. E é um prazer estar aqui e passar uma noite agradável, junto de conterrâneos do Borroso. É de inaltecer a vida dos portugueses que vêm lutar por melhorar a sua situação. E este é um exemplo que as coisas, com trabalho tudo acontece. Agradeço ao Sr. Augusto Caselas o convite e por participar nesta festa magnífica. Orlando Alves sublinha a honra de estar presente no convívio da ATP-L Caselas. Naturalmente que merece que o Presidente da Câmara se associe a esta grande jornada de confraternização com todos os seus colaboradores e funcionários. E naturalmente que leva daqui a imagem de um empresário dinâmico, de um empresário que, como disse, honra Portugal e honra os barrozões. Barrosões esses que disseram sim ao convite da ATP-L Caselas. Muitos outros convidados festejaram também o São Martinho, padroeiro da empresa. Centenas de convidados, entre funcionários e familiares, clientes, fornecedores e outros colaboradores. O convívio, a animação, a gastronomia e toda a logística envolvente em redor das castanhas fazem deste dia um dia memorável. As crianças tiveram também o seu espaço de lazer, onde a diversão e convívio dos adultos era também patente. Para Isabel, Catarina, David e Augusto Caselas, este é um dia especial onde o orgulho e a mística da empresa vêm ao de cima. Bem-ajam todos neste ambiente de confraternização, onde, junto com o empreendedorismo, fazem uma simbiose agradável de se ver. A festa é muito boa, está muito animada. É a primeira vez que cá venho. Estou a gostar. O comer estava ótimo de comer. A música está boa. A música está boa. A música está boa.